Então, meninas, voltando aqui, só pras meninas que ainda estão na dúvida, que estão me perguntando Nossa, mas é esse monte de bolsa que é o kit da promoção? Sim, gente, é esse kit aqui, todinho aqui, ó Tá vendo? Esse kit tem outras cores também, tá? Tem várias cores Mas esse aqui eu fiz a apresentação, né? Pra vocês verem o que vai no kit de comemoração do Dia das Mães, tá? Então, pras meninas que estão perguntando, nossa, mas é esse tanto de bolsa mesmo? Que assim, às vezes elas não estão acreditando, não estão entendendo o que é a promoção, tá? Uma coisa é o planner, você comprar o planner e você ganhar as aulas de como fazer aqui esse kit Olha o sapinho aí piscando, é entender como que é, né? Peraí que eu vou tirar o som aqui desse sapinho Senão vocês não vão entender Então, uma coisa é você ir comprar o planner, ganhar a aula, né? As videoaulas aprendendo a fazer esse kit aqui completo, tá? Isso aí você pode assistir as aulas várias vezes As aulas são gratuitas Eu tô dando de presente aí em comemoração do Dia das Mães Porque esse Dia das Mães tá sendo muito especial Meu aniversário tá sendo muito especial E essa é uma parte da minha vida que agora eu estou só no meu ateliê Então, eu quero fazer uma coisa bem legal Tanto pra mim, tanto pra vocês, né? Então, voltando, o que vai no kit, né? Que ele tá por R$79,90 Tá? Ele vai... Essa bolsa aqui, ó Olha que linda é essa necessaire, gente Olha isso Olha embaixo Que coisa mais linda Tá vendo? Ó As cores você que escolhe, tá? Eu tô mostrando esse kit no rosinha É porque é o mesmo que eu vou ensinar no curso também Que o curso é gratuito, tá, meninas? Então, aqui, ó Esse kit aqui Essa necessaire tradicional G Olha só Ela é bem grandona, tá vendo? Você for olhar aqui, ó Dá pra você ver mais ou menos o tamanho dela Ela é bem grande, tá? Então, no kit especial do Dia das Mães Vai essa grande Aí eu vou mostrar aqui, ó Vai ela também no tamanho M Olha que coisa mais linda Ah, menina Só explicando também Que elas vão todas impermeáveis por dentro Olha só Tá vendo? Ela é toda impermeável Pra você colocar um batom, uma base Se manchar Passa um paninho com detergente neutro E beleza, tá limpinha Não passa álcool Eu não gosto que passa álcool Álcool resseca o material, tá? Então, só um paninho com detergente neutro mesmo E já vai sair se sujar, tá? Então, olha só Que coisa mais fofa, gente Pra colocar dentro de uma bolsa de mão Esse kit é maravilhoso pra viagem, tá? Eu, assim Eu gosto dele pra viagem Porque, igual Você vai pegar essa grande aqui, ó Toda impermeável também, tá? A grande Então, se você coloca o shampoo Um creme Só caixinho de sabonete Passa de dente Escova Cabe tudo que tem, gente Aqui você coloca a sua maquiagem de mão, né? Que você precisa recocar a maquiagem Onde você for, tá? Então, olha só que coisa linda Vai essas duas, tá? Vou mostrar a outra Tô colocando aqui, ó Dentro da bolsa personalizada Tá? Que ela vai com a sacola personalizada Aqui, ó Gente, olha Olha isso aqui Que coisa mais linda Olha essa necessaire da tese Olha aqui, ó Que detalhe legal, tá? Esse detalhe aqui É um detalhe super feminino Super fofo que eu fiz Pra poder colocar nelas Tá bom? Vai com dois, ó Dois cursos Pra poder ter uma abertura melhor Coloquei essa alcinha da mesma cor Pra ficar super charmosa Olha só que coisa linda, gente Olha isso, tá? Ah, também as meninas perguntaram Se tem modelo masculino Meninas, esse aqui é um kit pras mães Né? Então, no caso, eu só fiz Nos modelos femininos Mas a gente também faz Modelo masculino No caso, a gente não faz esse detalhe, né? A gente já faz ela mais quadradinha A gente coloca o material, né? Mas agora, o intuito é pras mães Então, um modelinho assim Eu fiz bem feminino, né? Olha Muito fofa essa aqui Ela também é bem grande Tá vendo, ó Ela é bem grande, bem bonita Pra vocês terem ideia Ela é mais alta do que o estojo escolar Pra vocês verem com a mão do kit Tá? Agora, olha essa aqui Que coisa mais fofa do mundo Olha isso Ai, gente, eu tô apaixonada Pelo que eu faço, sinceramente Eu tô cada vez mais apaixonada Pelo que eu faço Olha isso aqui Ei, meninas Tão entrando aí Boa tarde pra vocês Olha só que coisa fofa Tá vendo? O que eu colocaria aqui, no caso Eu vou com uma viagem Eu posso colocar o meu carregador O meu fone de ouvido Entendeu? Dá legal aqui pra poder colocar Mas olha as coisinhas assim As coisas menorzinhas, né? Olha só que linda, tá? Tem a maior também Que você pode estar colocando outras coisas Você pode estar colocando suas maquiagens E olha só que fofo é esse aqui, gente Esse aqui é o porta-moedas A gente tá acostumado Sempre com aquele porta-moedas quadradinho Então, obrigada, Jo Aqui, a gente tá acostumado Com aquele porta-moedas quadrado Eu fiz esse redondinho Pra ficar mais fofo E fiz também esse chaveirinho Olha que coisa linda, gente Esse chaveirinho não tem a bolsa Quando tem aqueles bolsos por dentro Você pode estar pinturando ele assim Na alça por dentro Fica bem mais fácil Pra você achar as moedinhas Eu acho legal esse aqui também Pra você colocar Uns absorventes pequenininhos, sabe? Acho bem legal também Pra não ficar espalhado Às vezes dentro da bolsa Não misturar com as outras coisas Pra as meninas que estavam na dúvida E o que é que vai no kit O dia das mães Aí eu expliquei várias vezes Mas as meninas ainda não estão entendendo Vai no kit completo sim, gente Não é uma bolsa Não é uma necessaire, duas necessaire não É o kit completo, tá? Então aqui, ó Tem quatro necessaire Duas grandes, duas médias Um porta-moedas e um chaveirinho Tá bom, meninas? Olha aí Chegou que tá arrasando agora, ó Tá pensando o quê? Oi, amados Bem, o que eu queria mostrar pra vocês É esse vídeo que eu acabei de fazer Né? Com as gravações aí Do planner Que eu comprei E ganhei o cursinho aí De fazer bolsinhas E eu já estou fazendo Que eu já consegui fazer uma Lembra? Demorou sete dias Pra ser liberado Porque você compra o planner E ganha Essas aulas Né? De fazer bolsinhas E eu já aprendi a fazer uma E eu já mostrei pra vocês Vou deixar aí pra vocês Né? Um pouquinho aí das fotos Das que eu fiz E tô muito orgulhosa por isso Porque eu consegui fazer E Mulheres Guerreira Você também consegue Aprende aí Mais uma coisinha Se você tem uma máquina em casa Aproveita a sua máquina Aprende a fazer bolsinhas E dá aí um presente maravilhoso Pra sua mãe Dá um presente maravilhoso Pra sua amiga Pra sua filha Pro seu filho Porque você pode inventar Várias coisas Como, né? A cheiloca Tarteira aí, né? Já está comentando aí com a gente Né? Que agora ela é patroa E é isso aí Então O que eu quero dizer pra vocês Que Mulheres Guerreira Continue lutando Faça seu melhor Mostra que você pode Que você é capaz E que você vai continuar Fazendo sempre o melhor Para a sua vida Da sua família Então Amei o planner Que eu deixei o tempo todo No vídeo Amei Amei Mesmo E Tô amando Fazer o curso E vamos que vamos Porque eu vou tá gravando As bolsinhas que eu tô fazendo E vou postar aí pra vocês Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo